Não, tipo, que não é só os por turno, tá ligado? Se você quiser dar uma expandida, deve ser incluído os, sei lá, Breath of the Wild da vida, saca? Ah, sim, tá. É que... Zelda nunca teve narrativa. É tipo... Cara malvadão lá. Eu tô falando mais tipo dos tipos, tá ligado? Sim, sim. Ele seria mais... Ele seria mais parecido com a franquia mana, porque ela é esse RPG de ação que começou já no 2D. O Zelda foi provavelmente o primeiro ali. É, que eu uso mana porque se você... Porque o Zelda foi pro 3D, o mana sempre ficou naquele... É 3D, mas você continua no mesmo plano ainda. É, 2.5D o pessoal chama, geralmente. 2.5D é um pouco mais diferente que isso, mas, é, como você ainda tá no mesmo plano. Mas, desde o novo Zelda foi o que começou, de certa forma, os JRPGs de ação. É que ninguém lembra porque Zelda é Zelda, é sempre um 9 de 10 ou um 10 de 10. Não tem como ser ruim. Você sabe quando o pessoal fica putinho com o jogo? Sem motivo nenhum. Não, eles ficam putos com o Scarlet Sword, e eles falam que o Scarlet Sword é terrível, 9 de 10. Pelo menos na família de Persona, né? 10 de 10, jogaria. Jogaria. A única parte que salva daquela porra é a dublagem, puta merda. Persona, Persona 5, Persona 5A, 10 de 10, recomendo, assistiria. Então, é. Aí, nesse aí, seria... Voltando? Esses RPGs que eu tô falando, que... ... ... ... ... ...